Vamos voltar para o planeta Terra. Se eu disser isso de novo, voltemos ao planeta Terra, terão se passados 15 segundos. Pimba, mais um está tentando clonar um cartão de crédito. O Brasil tem uma tentativa de fraude em cartões a cada 15 segundos. É o quinto país no ranking mundial. Como evitar? Bom, quem conta pra gente é a repórter Adriana Cimino. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Apenas nos últimos cinco anos, 33% dos brasileiros que possuem cartão de crédito tiveram alguma experiência com fraude, sendo a principal dela a clonagem. A gente conversa agora com a Tatiana Viola de Queiroz, que é advogada da Proteste. Tatiana, de que maneira que dá pra evitar essas fraudes? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, o consumidor tem que tomar muito cuidado com o cartão, não deixar em local visível, deixar onde apenas ele tenha conhecimento, não emprestar de forma nenhuma, pra nem amigo, nem parente, e de preferência evitar compras pela internet, né, e também lugares estranhos. De preferência, comprar sempre nos mesmos lugares. E se acontecer algum problema desse tipo, como que o consumidor deve proceder? É, se for realmente uma efetiva clonagem, né, se for um problema originado pelo banco, o banco é responsável e ele tem que arcar, então, com todas as despesas feitas indevidamente no cartão do consumidor. E se ele se negar? Se ele se negar, o consumidor deve procurar os órgãos de defesa do consumidor, pra quem é associado à Proteste, ou o Juizado Especial Cível mais próximo da sua residência. Obrigada pelas suas informações, viu, Tatiana. Conforme a doutora Tatiana falou, qualquer fraude é responsabilidade do banco ou da instituição financeira, a operadora do cartão, mesmo sendo em cartões com chip, que as instituições dizem que é impossível de acontecer fraude, viu, Alto? Pois é, impossível, não é porque eu já sofri isso, viu, Adriana. Obrigado pelas informações e pelas dicas. Tome cuidado com o seu cartão, apesar da responsabilidade ser dos bancos, pra evitar dor de cabeça, né. Tome cuidado com o seu cartão, né.